O dia 13 completou um ano que você está aqui com a gente. Foi um ano de SBT Meio Dia. Meu Deus, que alegria fazer parte. E o Laércio preparou uma surpresa, então. Ele preparou os melhores momentos que você passou aqui com a gente. Vamos ver? Ai, não acredito. Vamos! Seu lindo. Maricotinha já fez de tudo um pouco o SBT Meio Dia. Ela já foi resolver problema de comunidade. O que nós queremos? Água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Andou dentro de uma Kombi, num calorão daqueles. O que tu falou um dia dentro da Kombi é como se fosse o quê? Parece que a gente levou uma camassada de pau. Olha, passar uma viagem dessa dentro de uma Kombi, é a mesma coisa que amarrar a gente no posto e dar o correio nas costas. Falando em bezerro, ensinou a tirar leite de vaca. Aqui está a teta. Me ensina a você. A teta está aqui, pode estar aqui. Tu vem fazendo esse movimento de cima para baixo, entendeu? Aí tu puxa aqui. Ela já bancou a entrevistadora. Conversou com o governador. Ela baixa de 40 a 50 centímetros. Você vai ver a ponta de uma batida. Dá uma guia... Ah, tá! Pessoal, ó, então, ó, você não precisa levar um cagaço. O apresentador Celso Portioli. Tô casada com o Tibério. Já me casei. Tibério? Perdeço. Chegasse tarde. Que pena. O estúdio ensinou a fazer renda de bilho, uma tradição da ilha. Ô, Maristé, já pegasse no bilho? Não peguei no bilho, Maristé. É daqui, querida. E até saiu de caiaque por aí, por uma das praias de Florianópolis. Ô, Júnior, queres botar eu aí dentro dessa caiaque? Faz comigo ou não? Vamos nós de hoje? Eu topo tudo, sabes que eu sou dessa? Ai, Maricadinha! Que lindo! Que lindo! Obrigada! Foi o Laércio que preparou? Foi o Laércio que preparou. Obrigada, querido, obrigada ao SBT, né, ao SCC, SBT, pelo carinho, fazer parte dessa família linda que eu amo, muito, estimo muito, tá? Um ano já, né, Maricadinha? Um ano. Passou rápido. Ah, obrigada a gente ficar velha, né? Nossa! Um ano já. Mas é claro que nessa reportagem, nesse especial que ele montou, não dá pra mostrar tudo, né, Maricadinha? É, foi tanta coisa gostosa. Foi tanta coisa que a gente passou, só de lembrar, assim, quanta risada a gente já deu aqui. Pegasse até no bilho. Gente, o pior que eu tava olhando, eu tava sempre no meio das piadas ali, né? Sempre no meio, então, assim, como a gente já se divertiu aqui, né, Maricadinha? Muito legal, né? É, trazer, levar um pouco da alegria pra vocês e a gente se diverte, né, mais ainda, né? Demais, demais. Que bom, obrigada, queridos! Deus nos abençoe pra ficar muitos e muitos anos, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, Maricadinha. A gente ainda vai ficar junto aqui no SBT Meio Dia por muito tempo. Lá vem ela, dona Maricotinha Se prepara pra entrar na linha Lá vem ela, dona Maricotinha Se prepara pra entrar na linha Lá vem ela, dona Maricotinha Se prepara pra entrar na linha Lá vem ela, Lá vem ela, dona Maricotinha Se prepara pra entrar na linha Chama o Tiberio, o Mandeão, o Mandelece de Ney Caudinei, de Unei, o Dinei Caudinei